Música Alô você telespectador da TV Bar Canal 525, estamos juntos para dar sequência na nossa programação com mais uma de nossas atrações. É o programa Canal Esportes, o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, chegando agora para trazer as principais notícias do esporte e valorizando sempre os atletas e as atletas alagoanas. Nós vamos receber daqui a pouco aqui no estúdio a Manu Medeiros, judoca, que conquistou medalha na Copa que foi realizada recentemente no Rio de Janeiro, uma Copa Internacional, e ela vai passar todos os detalhes, os desafios e tudo aquilo que viveu até alcançar essa medalha para Alagoas. Muito importante isso, porque ela tem 18 anos e está sendo observada e pode até pintar situações para a Olimpíada representando a bandeira do Brasil, que já é realmente um país forte no judô e que acaba tendo alagoanos e alagoanas exatamente sendo muito bem representados também, representando o esporte, essa arte que acaba sendo também uma arte milenar. Nós vamos trazer detalhes também do futebol aqui na sequência do programa e muitos outros assuntos neste que é, como disse, o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. Chegou a hora do Gordinho entrar em evidência por meia hora, trazendo todas as notícias para você. Portal Gazeta Web retransmitindo nossa programação neste exato momento, o aplicativo TV Mar também disponível para seu smartphone e o canal da TV Mar no YouTube ainda hoje vai também publicar na íntegra todo o programa para você que perdeu o início do programa, sabe e também gosta de receber as nossas informações, novidades de qualquer ponto do planeta, vai saber também um pouco mais da vida da judoca alagoana Manu Medeiros. Seja bem-vindo aqui ao programa, tudo bem? Tudo bem. Parabéns pela medalha, rapaz. Que satisfação receber aqui no estúdio. Vamos mostrar então a medalha logo de cara, né, para o nosso telespectador. Olha que coisa linda aí, nossa Manu mostrando medalha. É, rapaz, coisa linda isso aí. Vamos falar um pouquinho dessa competição que você participou, a Copa Rio, né, uma competição internacional, foi isso, Manu? Sim, era uma competição muito forte, tinham em média 1.200 atletas inscritos e só eu de Alagoas, eu representei o estado sozinha. Foi uma experiência muito boa, apesar de eu estar sozinha, né, eu fiquei muito nervosa, não tinha direito com quem eu aquecer as coisas, mas tudo desenrolou bem e eu consegui trazer duas medalhas. Cara, fico muito feliz em receber um atleta desse porte, né, você tem 18 anos e toda essa sua caminhada no judô, ela já começa também a dar-se frutos, né. Parabéns pelo seu desempenho inicialmente e por levar a bandeira de Alagoas, tá, fico muito feliz em saber que tem alagoanas como você, que conquista realmente condições de destaque também no judô, tá, parabéns. Obrigada. Como é que foi exatamente, quantos dias o evento? A gente foi passar uma semana lá, porque além de eu competir, a gente se divertiu também, né, eu fui com os meus pais, a gente fez uma viagem em família, mas a competição foi só um dia. Eu lutei as duas categorias no mesmo dia, uma lutei de manhã e a outra à noite. Quantas categorias nesse caso você lute? Duas, a sub-21 e a sênior. Posso dar uma olhadinha nas medalhas, por favor, se você não se incomodar? Olha que medalha bonita, rapaz, legal, né? Foi uma de bronze e outra de prata, não é isso? Como é que foi essa daqui? Vamos falar primeiramente da de prata, né, que categoria foi essa? Foi a sub-21, foi a noite, foi depois da sênior. Não, é a minha categoria sub-21, a sênior é acima. A sênior que é acima, né? Essa daqui você pegou outras judocas com a sua mesma pesagem, é isso? Isso, com a mesma situação de peso e mais ou menos na mesma idade. Certo. E quais as dificuldades de enfrentar, por exemplo, judocas de outras regiões? O que é que você traz como bagagem essa situação para a sequência da sua vida, Manu? Eram atletas muito fortes, né, mas assim que eu cheguei na competição, que eu comecei as lutas, eu percebi que eram do mesmo nível que eu e a minha cabeça virou uma chavezinha de que eu conseguiria avançar na competição. Esse incentivo da família é importante, você falava também uma viagem familiar, né, que também acabou agregando, né, unindo, né, útil e agradável. Como foi esse incentivo lá, vindo, por exemplo, de dentro do ginásio, durante suas apresentações? Foi ótimo a minha mãe, ela sempre gosta de assistir, meu pai não é muito fã, mas ele foi mesmo assim. Agora, seu pai é ciclismo, né? É, meu pai é outro esporte. Mas ele foi, incentivou lá, né, claro? Ele foi, ele assistiu minhas lutas, não entendeu direito, mas ele estava lá presenciando. E aqui, essa de bronze, que foi agora assim, uma categoria com peso acima, né, você... Não, o mesmo peso, mas são idades acima. Idades acima, né, então, ou seja, você enfrentou judocas com mais rodagem do que você, né? É, mais velhas, mais experientes, as... algumas... tinham poucas faixas marrons, eu percebi, no pódio e na competição. A maioria era faixa preta já e com mais experiência do que eu, né? Esse network é que é bacana, esse aqui é o dojo de você? É, o nosso dojo, o projeto social. Ah, que legal, né? Esse daí é a turma que eu treino, os clubes. Quem é o teu mestre? É o Rodrigo Lopes. Rodrigo Lopes. Desde pequena eu treino com ele, é a vida inteira. Esse daí, ó. Ah, tá. E vocês montaram esse dojo, foi isso? Foi, eu, minha mãe e ele, a gente se juntou, né? A gente tinha essa ideia de fazer esse projeto social, minha mãe sempre gostou disso. E aí a gente conseguiu abrir um espacozinho e tá indo, né? A gente tem 52 alunos do projeto social. Espaçozinho pra 52, eu diria que é um grande espaço. É, eu que digo, é que dou aula aqui, é uma confusão lá, preciso... Ah, você também dá aula? Sim, eu dou aula pro projeto social. Ah, que bacana. E pra alunos também, né? Que bacana. Pois é. Ô Manu, e falando um pouquinho desse teu encontro com o judô, como é que tudo começou? Porque precisa de um início, né? Tudo tem um início. Vamos falar como é que aconteceu esse encontro com o judô. E aí você de repente pensou, essa é a modalidade, esse é o esporte que eu vou abraçar pra sequência de minha vida. Eu era muito novinha, eu entrei no judô com 3 anos. A minha mãe que me colocou no colégio, ela viu que só tinha balé e judô. Ela viu que não tinha jeito pra balé, eu era desengonçada e muito agitada desde pequena. E aí ela falou, vou colocar no judô mesmo. Normalmente só tinha eu e o resto era tudo menino. E aí eu cresci, né, fazendo judô com o meu professor, batendo menino também. E aí eu fiquei até hoje, eu percebi, eu me identificava com o esporte, não faltava um treino e eu tô até hoje, né? E esse evento foi organizado pela federação, é isso do Estado do Rio de Janeiro? CBJ. Ah, tá pela CBJ, né? Tá legal. Em relação a atletas de outros países, o que é que você consegue, por exemplo, perceber em relação ao judô que se pratica em outros países para o judô brasileiro? Existe algum tipo de mudança no comportamento? Existe algum tipo mais mudança de estados, porque aqui em Alagoas tem menos gente pra treinar, né? Mas no Brasil tem muitos atletas que treinam, tantos que muitos se destacam também. Agora, entre o estado, é que tem essa dificuldade maior, que aqui em Alagoas tem menos gente e aí fica muito mais difícil, tem menos apoio também. Fica mais difícil a gente conseguir avançar. E a respeito dessa questão relacionada pelo menos ao contato com as outras atletas, atletas de outras regiões, você percebe que existe um nível acima e que você muitas vezes tem que buscar técnicas pra poder ficar no mesmo nível delas, pra poder ter frutos como esse, dessas medalhas, por exemplo? Eu dividi pódio com meninas de clubes muito grandes e muito fortes, né? Que eu percebi, mas é tudo cabeça. Quando eu vi que elas tinham exatamente a mesma oportunidade que eu, eu percebi que eu conseguia conquistar e fazer tudo certinho e conseguia avançar. É, Manu, isso aí foi o momento? Fala um pouquinho sobre essa imagem. Foi o imponso? Foi. Vamos colocar aí, pessoal, viu? Vamos deixar rodando aí em tela cheia pra quem tá em casa acompanhar a Manu Medeiros em ação. Vamos lá. Foi a minha primeira luta do Sub-21, essa daí. Essa atleta era do Rio de Janeiro, né? Já dá pra perceber ali, né? Do Flamengo também. Do Flamengo, que é uma escola muito forte também, né? O Flamengo dele estava muito forte. Tinha gente do Flamengo nos dois pódios, Flamengo e Minas, se eu conseguiria, e só eu de Alagoas mesmo. Tem muita gente aí que você vai poder, daqui pra frente, ter outras oportunidades de encontro, né? Porque se o seu caminho continuar, e acredito que vai pela seriedade que você trata, por exemplo, o judô, a forma, inclusive a disciplina que nós vamos tocar daqui a pouco, eu diria que tem muita gente também já sendo observada, né? Pra poder, quem sabe, representar o Brasil nas Olimpíadas. Como é que você trata tudo isso que tem acontecido diante de resultados expressivos em duas categorias, em uma Copa que se disputou no mesmo dia, mas com atletas do judô mais experientes de outros estados e até de outros países, Manu, pra sua vida? Então, eu treino diariamente pra conseguir esse tipo de resultado, né? Justamente, eu entrego tudo de mim nos treinos, e eu percebo que qualquer um que treina esse tanto consegue avançar. O meu colega de treino também, ele foi pro Reação, por causa do que ele treinava muito, sempre comigo. Ele conseguiu vaga lá no Reação, e agora tá treinando lá no Rio por causa disso, né? Porque ele se entregava tanto quanto eu. E essa transmissão aí, o que é que passava na tua cabeça? Você preocupava naquele momento? Nossa, tá sendo transmitida a minha luta, tem gente assistindo? Então, antes de lutar, a pessoa pensou muito nisso, mas na hora não passa nada disso na cabeça, a pessoa esquece do mundo, eu só me concentrava na luta, o que eu tinha que fazer, só isso. Eu passava pegada e golpes, só pegada e golpes. E depois dos pódios, fala um pouquinho também da participação da família, não só o papai e a mamãe, mas o restante da família, o pessoal mandando mensagem, primos, tios, tias? Eu passei a competição me falando com minha mãe e com o meu professor, porque o meu professor não foi, né? Eu fui sozinha, o meu técnico não foi. Então, eu ficava sempre mandando mensagem pra ele, perguntando o que era que eu tinha que fazer, ele tava assistindo ao vivo. Deve ter sido muito complicado, né? Nossa, ele disse que foi super complicado, ele tava fazendo outras coisas lá na hora, e tinha que ficar prestando atenção, ele mandava áudio falando o que era que eu precisava melhorar, corrigir. E assim a gente foi avançando, né? Muita coisa fugiu daquele planejamento que você e o seu professor, vocês traçaram para o evento, e de repente, olha, vamos trabalhar com o plano B aqui, porque aquele plano A não funcionou. Como é que funciona essa conexão entre vocês? Eu fiz tudo que ele mandava fazer, nos treinos, tudo, tudo, tudo. Nesse dia eu consegui fazer tudo certinho, é aquilo que é dia, né? No dia que a pessoa acorda aqui e vê que vai, nesse dia eu tava conseguindo encaixar tudo que eu tinha planejado já com ele. Agora, Manu, vamos falar de um tema complexo, que não deveria ser, mas é a respeito dessa predominância masculina no judô. Você ainda sente um pouco de preconceito nessa situação, o fato de mulheres praticando judô? Eu observei que tem muitas meninas ali, né, praticando judô. Mas como é na prática essa situação? Você tem percebido uma mudança de comportamento na sociedade hoje? O que você poderia tratar a respeito desse assunto, no seu ponto de vista, como uma judoca, e uma judoca reconhecida com conquistas como essa? Então, desde pequena, no colégio, sempre fui só eu de menina. Às vezes entrava alguma menina e aí depois saía e sempre ficava eu e eu lutava com os meninos sempre, todo mundo sabia que eu trocava porrada com todo mundo lá. E aí, só que nessas competições maiores, sempre tem tipo a mesma quantidade de menina, tem de menino também. Mas? Hoje em dia eu estou vendo que o esporte feminino está sendo muito mais valorizado, elas estão conseguindo tomar todo esse espaço mesmo. Tinha igualmente a quantidade de meninas e meninos no mesmo lugar. E a ideia do projeto social, você já colocou aqui, que surgiu também porque sua mãe abraçou, né? Vamos falar um pouquinho desse projeto. Como é que funciona? Tem algum arroba também do projeto? Para que a gente possa conhecer também o que é que vocês já têm feito aqui em Alagoas, aqui em Maceió, acolhendo mais de 50 jovens, né? Para poder utilizar no judô essa formação de caráter que o judô deixa, né? Realmente de legado para qualquer um deles. Então, o nome do projeto é Projeto Superação, né? E tem 52 alunos, como eu já falei, e a gente dá aula lá toda semana, eles estão lá. A gente também proporciona um kimono para eles, né? Com a faixa, tudo certinho já. E tem muitos que a gente vê que se destacam já desde pequenos, que provavelmente vão continuar no judô. E a gente vai colocar nessa parte de competição também para ir avançando nas competições. Tem arroba o projeto? Projeto Superação, também tem arroba SamuraiJudô, que é o nosso lugar. E a respeito, Manu, dessa questão do dom, que você enxerga na pessoa que nunca praticou judô, mas você diz assim, ó, isso aqui leva jeito. O que é que se mais observa quando se tem um primeiro contato com aquele que nunca praticou judô, mas de repente começa a mostrar potencial? O que é que você entende que é um efeito positivo naquele momento, no primeiro contato, para quem nunca praticou? A gente percebe na hora o jeito que eles nasceram para isso, né? A gente já percebe, a gente já anota o nome de cada alunozinho para colocar nas competições, porque a gente sabe que vai ter bom resultado. Já pega mais no pé para treinar direitinho, né? Tem alguns que são mais desfocados, aí a gente tem que ser mais rígido, chama mais atenção. Mas a maioria lá está conseguindo, além de se divertir e muito bem, aprender com a gente, né? E aí, competições aqui em Alagoas, quantas competições você já participou, inúmeras? Ah, não sei, tem muitas. Mas já conquistou muitas medalhas também, Manu? Desde sempre. Sim, sim, alagoano, essas coisas assim, sempre tem, né? No ranking aqui em Alagoas, por exemplo, hoje existe um ranking, né? Qual que é a sua posição? Foi em primeira, no caso. Primeira colocada, né? Então, hoje já é uma situação que você tem tentado viver novas experiências, porque aqui em Alagoas, pelo que você já tem vivido, já chegou, inclusive, ao top, né? Sim. Então é a primeira colocada. O que é que você tem como projeto daqui pra frente em outras competições até o final de 2022? Tem metas agora? Sim, vai ter o Brasileiro, né? Em setembro e o Jubis também, os Jogos Estudantis que vai ter. E agora em agosto vai ter o Open Nordeste também. O que é que você gosta de fazer, Manu, antes de treinar? Fala aí um pouquinho. Em casa, gosta de assistir Netflix, no final de semana, por exemplo, nos primeiros de descanso. O que é que gosta de fazer? Fala um pouquinho também da tua vida particular. Eu adoro dormir, eu gosto muito de dormir, eu durmo muito no caso. Ah, então é isso aí, pelo menos eu estou no bom caminho, eu adoro dormir também. Nossa. E tem uma capacidade de dormir fácil, sabia, Manu? Eu também. Rapaz, deitei, acabou. Não tem esse negócio, estou aqui tentando dormir, vou contar aqui carneirinho, nada disso. Deitei, acabou. Todo mundo me conhece nas competições, porque eu deito lá no negócio, no tatame, durmo. Nessa competição mesmo, eu dormi entre uma categoria e outra, eu forrei lá uma bandeira lá que tinha de Alagoas e eu deitei lá e dormi, foi ótimo. Aí, normalmente, tempo livre eu durmo, saio com os meus amigos no final de semana, com meu namorado e pronto, e consigo conciliar tudo. Legal. A respeito dessa situação, é importante também os cuidados, não só para ter resultados como esse, com a sequência de treinos, mas alimentação também. Você tem sido acompanhada. Como é você, com você mesma, nas questões relacionadas à alimentação? Então, eu, como eu subi de categoria, né, aí eu vou ter que ir no nutricionista agora também, porque alimentação é tudo, sério, sempre que eu percebo que eu estou me alimentando melhor, eu tenho resultados muito diferentes, muito melhores e consigo conciliar tudo, também não deixo de comer o que eu gosto e pronto, ter uma alimentação balanceada diariamente, eu percebo que dá resultados diferentes. Namorado é do judô também? Não, ele faz jiu-jitsu, é. Ah, faz jiu-jitsu, é? Ah, então tá bom, eu diria que quando tem aqueles conflitos aí também, a decisão vai para dentro do tatame, fica tudo no tatame, né? Bom, para mim é um prazer recebê-la, tá certo, aqui no estúdio, eu fico muito feliz em ver, por exemplo, toda essa sua projeção, eu espero que de fato outras conquistas aconteçam, sei que você não é muito de câmeras, já conversávamos sobre isso em off, né, mas eu diria que o mais importante é você continuar levantando essa bandeira do judô, porque além de você estar fazendo bem para a sua própria saúde e estar, por exemplo, subindo degraus em sua vida, você também tem ajudado outras pessoas com um projeto social que é muito importante, ou seja, está fazendo o seu papel. Essa questão, claro, para a continuidade depende também de entrada de resultados e também de recursos. E gostaria que você falasse como tem sido essa questão de patrocinadores, que é um tema complexo também, que a maioria dos atletas eles falam quando vem aqui dessa dificuldade. no seu caso é diferente, tem muitos patrocinadores, está dando, por exemplo, para poder bancar essas despesas, ou os patrocinadores têm sido, assim, importantes para a sua vida, como seu pai e sua mãe, para poder manter esse sonho? Então, isso de patrocinador sempre foi, familiares, amigos dos meus pais sempre me ajudaram, que sempre deram muito apoio e sempre ajudam a pagar viagem, essas coisas, mas, assim, em questão de patrocínio mesmo, de coisas grandes, nunca conseguimos ainda. Quem bancou essas passagens para ir para o Rio? Meus pais. Seus pais, né? Mas está ali, né, Max? Com a bandeira de Alagoas, né? Aí é muito legal, né? De repente, assim, é até uma questão óbvia essa que eu estou colocando, né? Mas está levando a bandeira do nosso Estado, então chegaria mais do que obrigação do governo, da Secretaria de Esportes, de repente chegar junto, até no projeto de superação, que acaba sendo também muito importante, até perguntar se estão precisando de alguma coisa, tenho certeza que isso é uma pergunta até boba de ser feita, sei que sempre precisa, mas para ajudar o projeto de superação, vamos falar um pouquinho, o que é que é preciso fazer? Quem quer ajudar o comerciante, o empresário que está assistindo o programa, o que é que é preciso fazer, Manu? Entra em contato com a gente no Instagram, SamuraiJudô, e pode falar sempre, a gente aceita qualquer tipo de ajuda, o kimono, faixa, o valor em dinheiro, tudo, a gente sempre vai estar aceitando. Quanto é que você achou o kimono em média, por exemplo, para poder fazer o Estado? R$200,00. Poxa, fechou um patrocínio, ela vai rodando o Brasil por aí, qualquer R$1.000,00 que chegue aí, R$1.500,00, R$2.000,00, ajuda muito, né? Se você for calcular a despesa da quantidade de dias que você passa para disputar na competição, vai ter o brasileiro que você citou, né? Como é que vai ser esse planejamento? São quantos dias no total, já sabe? Brasileiro sub-21, vai ser em média 3 dias, por aí a gente vai e passa lá. 3 dias, então de repente já começaram a colocar na planilha uma média diária, né? Seus pais vão acompanhar, só vai você e seu professor dessa vez? Eu e o meu professor, a minha mãe normalmente banca a passagem do meu professor também, a gente consegue desenrolar lá. É, então é importante, né? O empresário que assiste nesse exato momento aqui o Canal Esportes, para uma situação tão importante também como essa, né? Quando você observa a atleta, mostra lá, Max, aquelas fotos. A primeira foto que aparece é da Manu com a bandeira de Alagoas. Então, não custa nada, né? Você que está assistindo o programa nesse exato momento, fazer esse papel, né? Dá incentivo para uma atleta que tem também promovido, né? Um trabalho muito forte nos bastidores para ajudar outras pessoas. Eu diria que esse network, né? Olha aí, a bandeira de Alagoas, né? Com muito orgulho, com muito carinho, mas que precisa desse apoio, desse investimento para que isso continue acontecendo. A carreira de uma atleta de judô dura, em média, quanto tempo, Manu? De um atleta. Dá o quê? Até os 30 dá para poder continuar? Exato. Até os 30, depois fica muito difícil. Você não vê atletas muito velhos, né? Que continuam disputando medalha, assim. Só ensinando, né? Só ensinando, exatamente. Como é que foi aí esse encontro com outros atletas aí para você, em termos de network? O que é que você conversava com as meninas? Com a Rafaela Silva foi muito legal. Ela estava na mesma área de aquecimento que a gente. Eu pedi para tirar foto com ela antes de competir, né? E aí depois eu tirei foto no pódio também, falei com ela. Super gente boa. As meninas também. Tinha umas que não eram muito de conversa, mas algumas eram simpáticas. A maioria não falava direito, mas tudo bem. Manu, quero agradecer, tá certo? Pela sua participação aqui no programa. Obrigada. Parabéns pelas conquistas, tá? Faço questão de colocar cada uma dessas medalhas em você. Com licença, parabéns. Obrigada. Deixa eu pegar outra também. Você merece muito, tá, Manu? Merece demais, tá? E volte outras vezes. Parabéns por tudo que você tem alcançado no judô. Mande também os nossos votos de parabéns para o seu professor, que tem abraçado também, aos seus pais, que tem apostado e acreditado muito no seu potencial. E isso acaba sendo, no final das contas, um motivo de orgulho para todos nós, tá certo? O espaço aqui no programa estará sempre aberto para você, para que você possa voltar outras vezes, para que você possa trazer também no decorrer do programa ou nos nossos próximos programas, mais conquistas significativas como essa, levantando sempre a bandeira de Alagoas, tá certo? Muito obrigada pelo convite, também estou muito feliz por estar aqui e é um prazer. Gostou da entrevista? Gostei. Ah, ficou mais fácil, né? Sim, é mais de boa. Vamos agora a um rápido intervalo depois da participação da Manu Medeiros aqui em judoca no estúdio com o canal Esportes. Daqui a pouco nós vamos voltar com mais informações aqui na sequência da sua TV Mar Canal 525. Música Música